Meu Consolador, essa minha alegria sempre atestou Com força é minha vida, meu tudo é teu Sou vivo por ti, meu Redentor E eu serei oferta sozinha a ti E eu serei do amor que tu desejas Eu canto, santo, eu canto Tio e nome não é outro igual a ti Não há outro igual a ti, Jesus Em nossas vidas, em nossa história Nos céus desta cidade, Senhor Senhor Meu resgatador Em meio aos fracassos Meu resgatador Meu lar de ser livre Só vivo pra ser um testemunho do meu amor E eu serei do amor que tu desejas Eu canto, santo, eu canto Tio e nome não é outro igual a ti Eu canto, santo, eu canto 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL